E aí, parceiro? Vai começar o Black Week Pizza Hunt? Mas já começou! Não, comecei dia 25 até o dia 29. Se prepara, que do dia 25 até o dia 29 toda pizza grande é com 50% de tudo! Olha o sabor, olha o sabor! Olha o sabor! Olha o sabor! Olha o sabor! Mussarela! Frango com requeijão! Supreme! Marguerita! Quatro peios! Brasileira! Pepperoni! Frango com milho! Bacon e milho! Calabresa! É, parceiro! De português a gente já consumiu porque a gente tava com fome que ver essas pizzas maravilhosas e não comer é um pecado! Voltando aqui, vocês viram os sabores e a gente vai poder comer tudo isso, mas some! Por um motivo! Se você acertar, o que você falar? Se eu falar, eu quero acertar o anão! Eu vou e acerto o anão! Eu tentei defender assim, ó! Perdeu uma pizza! Um pedaço a menos pra ele, já! Desculpa, eu não machaca não! Desculpa, eu não machaca não! Essa pô tomou um headshot de graça assim! De graça! Ó, vendo bem nos queixos dele, tadinho! Ah não, quem você quer que te represente? O Túlio! Tá bom, vai ser o Bahia! Vamo aí galera! Vai ser um desafio, falou que tem que fazer, tem que fazer! Não fez, não pôde comer pizza! Desista aí também, porque se for um desafio muito fácil, ele vai mandar voltar! Vai ser o Túlio também! É o Túlio! Olha só gente, vou botar as pizzas aqui fora, porque a gente tem que tratar muito bem as pizzas da Pizza Road, deixando aqui! Longe desses caras, pra ver se eles vão querer acertar! Se eles acertarem, eles vêm aqui ó, e já adquirem o seu pedacinho! Vamo começar então, só que tem um detalhe! Eu vou falar que eu quero citar a trave e acerto? Óbvio que não amigo! O outro amiguinho que vai falar pra você! E depois que ele falar isso, não pode mais repetir pra pessoa em si! Vocês não entenderam, vai entender agora! Quem quer começar? Hoje eu vim pra homenagear o Fertonani aqui ó, olha só essa roupa e essa chuteira! E eu vou chutar, que nem ele, a primeira bola! Tá bom Vitor, então é o seguinte, já que você vai representar o Fertonani, vou fazer um desafio à altura do Fertonani, tá bom? A altura do Fertonani! É, eu duvido você acertar a furquilha ali! Oxi! Tá maluco mano! É isso, pra você ganhar a pizza! Só no aqui então mano! Como é que é que fala? Ô, você não pegou ele! Ah, eu não consegui! Eu não consegui! Vai Vitor, me duvida agora o que eu tenho que fazer! Não é eu duvido não, mas você tem que falar pra eu comer a pizza, vai! Duvido você acertar! Vocês comeram o português lá escondido que eu falei, pros pessoal já! Eu não comi nada! Ó, é ali no meio, tem que acertar o pote entre a cesta e a trave! Aquela altura lá? Não, não, o pote do meio! Nossa, o pote verde? É o pote verde! Ah, quer acertar a trave? Não! É um negócio verde, mano! Aquilo é trave? Aquilo é trave e tudo? Aquilo é trave e tudo? Aquilo é trave e tudo? Aquilo é trave? Aquilo é a trave e a branca tudo! Seu pai sabia fazer dentro dela, você já não! Se o Fetoranando estivesse aqui ia falar agora! Eu acertei, eu acertei o gol! Cê viu? Ah, parceiro, me segue no meu Instagram, arrobaCailô, vai lá! Segue que eu tô aqui! Eu posto vários vídeos legal de que poste um desafio hoje lá! Engraçado, hein! Aí é o desafio você acertar a trave direita, vai! Nossa! Tá! Não! Eu desafio o Tulinho agora a levantar a bola e acertar a sexta de basquete! Cê não quer mais nada não, né? Tá, levantamento! É o L1 triângulo! Tá bom! Cê não quer mais nada não! L1 triângulo! Tá tranquilo! Cê não falou de onde, né? Então tá bom! Não! Dá aqui! Não, não, não! É de onde todo mundo tá chutando aqui, meu filho! Lembrando que se eu acertar a pontuação vale por 2, que é eu e o Tarobinha, vamos ganhar um pedaço de pizza! Força! Vai! Acerta! Ah! Eu posso força! Por isso que eu nasci! Não consegue, né? Vitor Lô! Você quer comer? Pois quero! Quer, né? Pois quero! Vitor Lô! Então acerte a bolinha azul dentro do gol! Que isso, pai! É muito fácil para mim! Vitor Lani! Vitor Lani! Vitor Lani! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaah! Vou comer! Mano, tô com muita fome, tio! Muita fome! Aaaaa! Eu quero um pedaço! O Scooby-Dog Edu! Ó, se eu fosse você, eu dividia com seu irmão um pedacinho! Eu postei meus stories hoje, que eu tava comendo a portuguesa, também, e eu tava cheio de azeitona, porque o Túlio não comia azeitona! Eu roubei todas as delas! Esse aqui nem precisa roubar, mano, eu já vi muito. Adorei. Eu adoro esses desafios que envolvem pizza hunt, porque parece que eu sempre faço algum ponto. Eu sempre como, fico feliz, então, barriga cheia, fico maravilhoso. Então, vem comigo. Quem quer me duvidar? Quem quer? Você quer me duvidar? Eu, eu, vai. Eu quero. Eu quero que você acerte a bolinha que tá no gol. Olha a prata, tio. Não dá pra gente. Aí, ó. Não é impossível, mano. Eu acho que não é impossível, mano. Eu tô com fome. Vai, vai. Quero ver. Não, Carlo. Não é assim que se faz. Bahia, eu duvido você acertar o travessão. Cristiano, Bahia, não. Acertou o travessão. Agora vamos comer ali, ó, pizza. Vem cá, vem cá comigo. Vocês estão agora acompanhando comigo. Qual pizza eu irei escolher? Vamos lá. Tem 11 sabores. 11 ou 10 sabores. Não sei tanto sabor que eu nem sei. Qual você escolheria? Comenta aí embaixo qual pizza você escolheria. Gente, ó, Calabresa Supreme. Nossa, eu vou na Supreme. Eu quero na Supreme. É um pedacinho só, mano. Eu vou na Supreme. Eu daria se você tivesse acertado. Ah, se você não acertou. Cara, todo mundo febre aqui. É o que? É filé mignon feliz, né? É carne, pimentão, queijo, cogumelo, tomate. Nossa, essa carne. É massagem. É, contrate. Vitão. Ah, não. Túlio vai participar. Ó, não. Ó, não. Vou pegar o lado direito dele aqui, ó. Ó, ó, ó como fica. Ó, ó. Ó o lado esquerdo, ó o lado esquerdo. Ó os dois juntos. Ó os dois juntos. Túlio, eu duvido você fazer gol no Vítor, só que de esquerda, vai. Foi muito mal porque minha perna esquerda é horrível. Vou fazer esse, vai ver. Caio, que goleiro é esse que passa a credibilidade dessa? Olha lá. Ó o naipe do goleirão lá, deixa no cantalho aberto. Vai ser na classe, tá, Caio? Na classe, sem ser bom igual você, viu? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mano, isso me irrita muito, Bahia. Vê se irrita vocês ou não. Fecha os olhos, ó. Editor, deixa escuro. Deixa escuro, agora o Bahia vai mastigar perto de vocês. Agora, acende a luz. Mano, dá vontade de dar uma bolada na cara dele. Que classe o quê? Matchball, meu, quero é comer. Vai! Ah, não! Não! Ah, não! Não! Ah, não! Pizza hot, errou! Mano, mais de 10 pizzas, mais de 10 pedaços por pizza, eu acho. Não sei quantos pedaços tem, é muito pedaço. E você só pode comer se você fizer um lance de futebol. Eu invento esses desafios, depois eu passo raiva, que eu passo fome. E é difícil, né? Tem vários mil pedaços ali. Vários mil pedaços. É, porque eu tô vendo muitas coisas. Mudou a regra! Agora, quem chuta, eu decidi o que vai fazer. Porque tá muita marmelada e eu quero comer. Rimou. Caio lô sempre se favorecendo. Vamos lá, então. Só pra não ser tão fácil, eu vou acertar o quadrado da... Como que fala? É bandeja? É, o quadrado da tabela ali, pai. Se ele falasse travessão... Eu aceitaria o retângulo da tabela. Eu duvido eu mesmo a fazer o gol no Bahia no gol. Isso, Brasil. Ó, e sobre a chuteira nova do Bahia, o que acontece? Não sei se você sabe, mas ele causa um número gigante. A Nike tá providenciando de trazer pro Brasil. Que eu acho que não tem o número dele. Não é possível. Não sei se... Não estamos achando. Mas a gente vai... Tá vindo da China mesmo. A chuteira do Bahia tá vindo da China, gente. Porque a Nike falou que aqui do Brasil não tem do meu tamanho. Aí nós estamos mandando fazer lá na China pra vir. Mas fica tranquilo que vai acontecer. Vai chegar, vai chegar. 3, 2, 1, eu fiz uma chuteira. Que horrível. Não, Caio Lú. Sigues e Faz, que chute horroroso pra fora. Ainda tinha a chance que o Peter Bahia tava no gol. Mas ele foi... Tá roubando. O pessoal fala, vou comer um pedaço. Caio não, vou comer uma pizza. O meu desafio pra comer mais um pedacinho de pizza é fazer um gol de calcanhar. Quem você quer que agarre sua bola, então? O Tolinho. Tá bom, então vai lá. Agarra lá pra mim, então. Não, eu não vou no gol, não. Vai, tio. Cristiano Maradaldo. Ainda bem que a bola foi pra fora e que eu não tive nem o que querer pegar a bola de ninguém não, irmão. Fica tranquilo, tá? Olha o meu novo triciclo. Galera, o Tolinho vai ter que fazer o gol. Você quer demais? Só pra comer pizza? Não, não, vou fazer um desafio lá não. A gente não fala bem pra fazer o gol daqui. É. Não vai no cheiro, não vai chegar. Não vai no cheiro, não vai chegar. Então fica até o final que o Tolinho vai tentar fazer um gol, hein? Paziano, o Tolinho vai ter que acertar a grade lá em cima da trave. Aquele quadrado ali, ó. A gente vai comer pizza, não! Muito obrigado, o que você fez, tá? Por que você tá triste? Porque era o outro lado. Ah, não, é sério, mano? Nada do pizza hoje. Por que você tá triste? Hoje eu ia ficar bravo porque ia todo mundo conseguir o prêmio de novo antes do que eu. Aquele lado? Você, você de casa. Vem comigo, vem. Não, Tolinho. Não é assim que se faz. Eu não lembro de te falar de sentar o outro lado não, de fato. Eu vou ir lá e botar até a mão. Eu vou levantar a bola, chutar de letra e fazer a bola sair do campo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vem comigo, pai. É assim que se faz. Eu ia recortar esse vídeo, botar no meu Instagram, que é vitorlanderline. Então, se você quiser ver, eu tentando de novo. Quer acertar? Vai lá me seguir, tá bom? Eu vou agora botar entre as duas cenárias da Nike aqui, ó, e a bola tem que passar no meio. Fechou? Vamo! Eu vou acertar, ó lá. Só pela distância a gente já vai errar. Essas bolas assim tem que pegar pouca distância. Aí, já errou. Os dois sem pizza, já vamos aceitar que a gente não... Não, você aceitou, não. O gordo, esqueceu? Gordo do fígado você comer. Eu vou depender do Tarabino. Ele vai fazer o último pênalti pra poder comer pedaço de pizza. Mas agora é minha vez e eu vou fazer a mesma coisa que o Caio Low, mas eu vou mostrar pra ele que existe uma técnica para esse tipo de toação aí no futebol. Tem que ter qualidade futebolística. Ele fez o quê? Ele colocou a bola e ele deu a distância, correto? Não, errado. Não, não, não. Divulga a sua loja de roupa. Ah, quero divulgar aqui mesmo. Ah, você pode adquirir os produtos da This Crazy Bando aqui no site. Tá aqui embaixo na descrição. www.ThisCrazyBando.com.br Adquira Lazo. Tá bombando. Como é, como é, como é? O gerente endoidou. Endoidou. Ah, estamos em Black Friday. O nome que fiz é Black Friday. Então todos os produtos por R$39,00. Tamo junto. Tem o Black Week da Pizza Hut. E a partir do dia 25 até o dia 29 você pode comprar todas as pizzas grandes de todos esses sabores por 50% de desconto. E tem também... E o nosso já tá rolando antes do Black, entendeu? É assim, Carlinhos? Ah, não foi? Não foi? Cadê a qualidade, bolonística. Olha, eu digo canhá pra você. Você de casa vem comigo. Não, Caio Lô! Foi mais não, é mais Uma pizzinha na barriguinha Tio, agora é o grande momento É o grande momento em que o Caio não comeu nenhuma pizza E a chance do Toninho comer um pedaço de pizza É com o homem, Gabriel Eu vou errar Pô, que credibilidade vai passar, a confiança vai passar pra mim Quando acabar o vídeo eu não vou comer pizza de qualquer jeito, afinal Ah, eu quero comer! Rapaziada, é o seguinte Pra quem acha que o Tarabinha não sabe chutar Você vai lá no canal dele, Gabriel Tarabinha Você vai ver a explicação do porquê ele tem essa dificuldade pra chutar Pra chutar bola, entendeu? Tá lá, vai lá no canal Tarabinha Já tá rumo a 400 mil inscritos aí Você vai lá e vai entender o porquê ele não consegue Porquê ele usa o triciclo Então você vai entender todas as suas curiosidades Não, você é canhoto? Caraca, eu não sabia dessa, você pedala com as duas? Ei, vou confiar em você Tarabinha Vou confiar em você Tarabinha Vai Tarabinha Pra eles comer pizza Pra goler pizza É agora Tchau 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 Fez demais o Tarabinha Fez um gol Fez um bolado também Todo mundo fala assim, todo mundo Tarabinha fez um gol E agora vai comer pizza com seu colega Turinho É isso aí E se você gostou desse vídeo, você já deixa o like Deixa o like e se inscreve no canal Vamos fazer três milhões Um a três milhões E agora vamos comer pizza Lembrando que toda quarta tem pizza em novo na Pizza Hut Tamo juntos Vamos pegar nossa pizza Nossa, que meio pesado Vamos pegar nossa pizza Vamos pegar nossa pizza Parará Vocês querem esse sabor, frango com requeijão? Supreme não, margarita Frango com requeijão Rapaz, agora é duas pizzas Caraca, comeram aqui? Quem foi? Comeram nossa pizza Filma lá Eu não Eu só tava fazendo só uma experimentação Pra ver se o negócio era bom E é bom Eu aprovado Ei, ganho Toma por tudo Quero margarita Nossa senhora Pedece menor, porque você é menor Aqui ó, margarita Ah não Ah não O mais hilário de tudo é o Tarabinha falando anão É isso gente, muito obrigado O vídeo já vai acabar agora, sabe por quê? Porque eu vou comer tudo Melhor comigo é o Peter Hunts 25 até o dia 29 Piquei 50% de desconto As grandes Tô com fome Não vai Desce, desce, desce No tamanho do Tarabinha Sobe, sobe, sobe No tamanho do Bahia Sem essa de não ter muito instinho Deixa a putulinha Ou que sonhar em ser bonito Então vai Desce, desce, desce No tamanho do Tarabinha Sobe, sobe, sobe No tamanho do Bahia Igual que o Tarabinha No tamanho do Tarabinha No tamanho do Tarabinha O Tarabinha Sef, então eu chegue um grande Um grande 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 grande. Como ela é o Tarabinha da Gostadinha